1, 2, 1, 2, 3 Dando sequência então ao nosso bate-papo de hoje Domingo, domingo de calor aqui nos Pampas Mas vou receber aqui, é muito massa esse bate-papo Que a gente consegue trocar ideia E matar a saudade de amigos especiais que a gente faz na vida Durante as nossas trajetórias Então hoje vamos ter a oportunidade aqui de trocar Essa ideia com o Vito, Vito Lorenzoni Saxofonista, arranjador, compositor e professor de música Diretamente de Cremona, Itália Gaúcho de Porto Alegre Foi passar um tempo em Floripa E logo depois Depois de grandes aprendizados De grandes influências musicais que teve na vida Muitos estudos Partiu pra Europa Então fala Vito, prazer te receber aqui meu bruxo Saudades de ti meu velho Como estamos? Salve galera da Web Rádio Papareia Vem dizer que é um prazer Podendo compartilhar aqui algumas das minhas histórias E das minhas experiências com vocês E agradecer muito ao Juninho Que é um grande pessoa, grande guerreiro que eu conheço há tanto tempo E essas pessoas que a gente conhece Tem uma relação de admiração Elas perduram por tempo Apesar da distância e de tudo que acontece A gente acaba se lembrando desses amigos aí em vários momentos E foi mais ou menos o que aconteceu aí por esses dias Então eu fiquei muito feliz com a lembrança aí do Juninho E queria dar um salve aí pra toda a galera E dar os parabéns pelo projeto E vamos nessa, vamos lá Vamos nessa, vamos nessa Galera, o Vito Ele participou de orquestras ali em Floripa Da Orquestra do Instituto Federal Orquestra Sinfônica de Floripa A Big Band da U10 Teve experiências com músicos profissionais assim né E participou também de uma grande turnê Que teve no Brasil com o músico Jarra Thompson Da Austrália Assim como tocou também com a banda Imigrante Que é uma banda que faz cover de clássicos Como Pink Floyd e tal Onde participou a cantora Dugar McBroom Diretamente do Pink Floyd Mas isso ele vai falar um pouquinho mais adiante Então Vito, como começou a música na tua vida E como entrou o sax nessa trajetória aí? Bom, a minha trajetória Acredito que seja um pouco particular assim Porque eu não venho de uma família de músicos E o saxofone que é meu instrumento principal Eu só comecei a tocar mesmo com 22 para 23 anos Mais ou menos né Mas a música sempre teve muito presente na minha vida assim Como uma relação quase religiosa assim né Sempre gostei de pegar os discos na casa da minha avó Na casa dos meus tios E mais tarde um pouco também na minha própria casa Porque a minha mãe teve um companheiro Durante uns 10 ou 15 anos Que ele adorava comprar CDs né Então era o vício dele toda semana Ele comprava uma coisa nova De tudo que se pode imaginar assim né Desde Tim Maia Para Lamos do Sucesso Até Abba Bon Jovi Enfim, todo esse universo Muita coisa de Que hoje eu vejo assim como uma influência né Distante mas que está lá com certeza Nas coisas que eu escutava muito Que é o pagode brasileiro Que bom, teve ali uma época de ouro né De raça negra só para contrariar E bom, fora isso também Os primeiros discos de reggae né Que é uma coisa que eu tenho uma paixão assim De muito tempo já Escutei nessa época também Cidade Negra Enfim, entre outras preciosidades ali Dos anos 90 né E produziu muita coisa boa aí Principalmente na música brasileira E bom, o meu início com a música foi com violão Uns 14, 15 anos eu comecei a gostar muito de reggae Como eu falei antes né Então foi a porta de entrada assim Para o meu universo musical assim Em termos de instrumento né De começar a tocar e aprender as coisas E enfim, aí eu comecei com essa história Comecei a, de forma bastante autodidata assim A aprender as coisas Tentar copiar né As coisas que eu ouvia E claro, esse autodidata é sempre muito relativo Porque eu tive vários Tutores, amigos né O pessoal que tocava já Então eu tinha um pessoal Que eu reunia toda semana Que eles adoravam tocar Rock Ing Malm Steve Vai Umas coisas assim Bem longe ali do meu acesso Naquele momento Mas eles tocavam muito bem E aí eu ficava enchendo o saco E volta e meia eles me ensinavam Um acorde ou outro E assim eu fui encontrando né Os acordes ali das músicas que eu gostava E aí esse processo de tirar as músicas Principalmente de Rock Marley né Esse universo aí que era Relacionava muito aí nessa época Eu fui aprendendo as harmonias As escalas Vendo que as coisas tinham correlação E fui começando a gostar de cantar também Então eu precisava mudar o tom das músicas Nem se eu aprendi a transpor né E ver como funcionava Essa caixinha né Da parte mais teórica Harmônica da música Então meu início foi muito relacionado com isso E nesse tempo eu ainda morava em Porto Alegre né E em 2007 Eu acabei fazendo o vestibular Na verdade em 2006 né Em 2007 que eu fui morar em Floripa Mas em 2006 eu fiz o vestibular Para a faculdade de história na Universidade Federal Lá de Florianópolis E aí fui aprovado e fui para Floripa né Eu nem conhecia muito bem a cidade Mas era como uma segunda opção Eu tinha feito na URGS né Em Porto Alegre E fiz lá também na UFSC Acabei passando na UFSC Fui para Floripa Lá eu continuo desenvolvendo né Essa coisa da música A faculdade de história mesmo Me aprofundou muito nessa coisa De novo do universo do reggae né De aprender sobre as histórias Sobre a relação com a Bíblia Tudo isso me caiu muito assim E acabou me aprofundando mais também O interesse de estudar mais no instrumento né No caso nessa época o violão e a voz Sim Então depois de um ou dois anos ali em Floripa Eu conheci um pessoal que morava perto da minha casa Que era um grupo de argentinos na verdade Tinha um cara ali que se chamava Rodrigo O aflito dele era Roco Eu acho que o Juninho conheceu também Se eu não me engano era do mesmo universo De amigos nossos né Em Floripa E eu te pergunto a dele E ele tocava trompete Já assim Era um cara já com uma experiência E tocava profissionalmente né E ele tocava com uma banda Chamada Humani Que na época era uma banda bem conhecida em Florianópolis E de altíssima qualidade E eu comecei a ir nos ensaios E a galera gostava que eu tava junto né E via que eu gostava ali de estar compartilhando os momentos E eu comecei a viajar junto com eles como gold Tô tentando carregar as coisas em palco, montar e tal E nesse meio tempo eu ganhei uma flotinha doce Daquelas de clássico Que eu levava junto no bolso E ficava do lado ali Tinha um trompete Que era o Ropo né E tinha um trombonista Que era o Adrian Também argentino E eu ficava do lado deles Copiando as melodias né E aí o Ropo principalmente começou nessa época A colocar muita pilha assim Falando cara Tu tem que pegar um sax Tu tem que pegar um sax Eu nunca Nem tinha encostado no saxofone Não sabia como funcionava né Enfim Ele insistiu tanto Que eu acabei marcando uma aula experimental né Pra ter esse contato com o instrumento E gostei muito E assim Tinha uma relação Que eu nunca imaginei com uma flauta né Então as coisas que eu tinha aprendido Naquela flautinha de plástico Começaram a ser transpostas pro sax E incrivelmente Eu acho que fazia um mês que eu tocava Eu já tava no palco com essa banda A gente fez shows gigantes assim Abertura de banda de Alfa Blonde Enfim Era uma banda que tinha Tava já em palcos grandes assim Eu tava ali juntos tocando né Esse foi meu início E aí o grande lance do sax Eu acho que foi o que A grande diferença em relação ao violão É que eu comecei a enxergar Como era poder trabalhar com música né Porque ali é uma outra história né A questão do sax Os sopros em geral Eles tem essa possibilidade De trabalhar com vários grupos Porque não é uma coisa tão comum né E nesse sentido A gente começou a A ir em outros ensaios né E um deles foi com a banda Cultivo Que era uma banda que eu gostava demais assim Era uma das coisas que eu Mais admirava ali em Floripa E a gente começou a participar Fazendo ali o O pessoal chama de naipe né De sopros Então a gente fazia trompete E sax Eu tinha começado com sax alto Nessa altura eu já tinha pego o tenor Que é o meu instrumento principal né É um sax um pouquinho mais grave O tradicional assim né Aquele que tem o formato de cachimbo O mais tradicional que a gente conhece É o tenor Que é esse que eu toco Eu comecei a tocar mais ou menos nessa época Seis meses depois que eu comecei Com o saxofone E bom Aí começou um caminho sem volta assim né Eu tava tocando Com a galera que eu admirava E eu assim Já tinha voltado Com o negócio da história né Da faculdade de história Eu tinha recuperado uma coisa De quando eu era criança Que eu adorava ler Adorava estudar Sim eu tava lendo Estudando muito E isso acabou migrando Pra música né E pro saxofone Que é um instrumento Que acaba exigindo muito isso Assim pra gente conseguir evoluir E tá um dia pra trabalho né E pras demandas aí do dia a dia E aí é isso Como eu falei Um caminho sem volta Isso tudo acho que define O resto do meu caminho assim Porque eu já não tinha mais pra onde ir Sem ser a música né Bom Aí pra não estender muito Bom Daí pra frente foi muito trabalho Muitas situações diferentes Trabalho com Todos os estilos musicais assim né Que se pode imaginar Fiz muitas coisas legais Mesmo em Floripa E o reggae Através do Groundation né Por exemplo Que é uma banda que eu adoro Assim E do Scatalites Também acabou me levando A descobrir esse mundo do jazz E pra quem toca saxofone É quase como Não tem escapatória né Tá tudo muito interligado a isso Então Meus estudos começaram a virar Um pouco pra esse lado Apesar de eu ter sempre levado junto A questão do reggae até hoje né Ainda realizo gravações e tal Enfim É uma coisa que realmente eu gosto Mas hoje em dia eu já tenho Um horizonte bem mais amplo assim Em relação a estilos musicais né E atualmente eu me dedico a estudar jazz Principalmente Mas música brasileira né Do Choro E Bossa Nova E todas essas infinitas vertentes aí Que a gente tem né Da música brasileira E acabou sendo um dos motivos Que eu vim aqui pra Itália Porque lá no Quando eu tava em Floripa ainda 2016 Eu entrei na faculdade de De música lá né Licenciatura Na verdade depois de ter cursado Três anos na escola livre de música Foi um projeto Fenomenal que teve em Floripa Tive grandes professores ali O Léo Garcia O Cássio Moura Felipe Moritz Que era meu professor de sax Geraldo Vargas O Choro Então foi um projeto Que hoje em dia não existe mais Infelizmente Mas foi Pra mim foi essencial Então eu estudei três anos lá E de lá foi Como direto assim né Pulei direto pra Universidade Estadual E tava cursando até vir pra cá E lá também É uma faculdade incrível Eu tive ótimos professores Mas é uma faculdade de licenciatura né Mais voltado também Pra música erudita e tal né A maioria dos professores Era essa área lá E eu sempre tive essa vontade De estudar música popular Estudar o jazz Foi um dos motivos que Me trouxe pra cá Eu já tinha isso em mente E em 2018 A gente teve a eleição no Brasil E foi como um chute na bunda Literalmente né Eu vi que pra esse meu plano De estudar E de continuar evoluindo na música É ficar bem complicado Então a gente mexeu Algumas coisas aqui Em relação a família Descobrimos que eu tinha A possibilidade de fazer cidadania E foi tudo muito rápido assim Outubro de 2018 Eu comecei a mexer Nessas coisas de documento E março de 2019 Eu já tava aqui Enfim Mais ou menos essa aí É a minha história com a música Eu me estendi um pouco Mas não tinha como não Porque realmente Eu acho que conta um pouco Do que eu sou hoje né Claro Dos teus dessa turnê aí Por 30 cidades pelo Brasil Com o músico Jarra Thompson Diretamente da Austrália E com a banda imigrante né A qual tu também ficou Quatro anos E tocou com a vocalista Lá do Pink Floyd Então fala aí um pouquinho Pra gente A gente tá ouvindo de fundo Ter o som do Brasilia De Asdu Que tu já vai também Contar um pouquinho mais Pra nós Pô Juninho Bem legal tu perguntar isso Cara Porque realmente São projetos importantíssimos E que acontecem ainda Em Floripa né Todos esses três E eu acho que foram As melhores oportunidades Que eu tive ali De aprender De evoluir Como músico né Porque são grandes formações né Então ali no meio Tu tem que fazer parte Daquele corpo Não tem muita escolha né É muito diferente De ser um instrumento solista Enfim Ou de tocar com uma banda Que são menos pessoas É uma outra história E ali Tu aprendi muito Porque São projetos Que agregam Músicos Profissionais também né Então eu tive Os primeiros contatos ali Eu acho que com O Jean Carlos Que é um trompetista Incrível De Florianópolis né Ele participava junto Nesse Projeto da Big Band E O projeto Da O Instituto Federal né Da Orquestra do Instituto Federal Também é um projeto Maravilhoso Ali ele agrega Músicos profissionais Mas o pessoal Que tá começando também Então é um corpo musical Incrível né É Tem uma história Também uma trajetória Esse projeto Muitos músicos De Florianópolis Passaram ali Então é um projeto Admirável E pra quem quer estudar música Ali as portas Estão sempre abertas né E por último A Orquestra Sinfônica né De Florianópolis Mais conhecido como Oscar Ali tem o presidente né Ali tem o presidente né Que é o André Que é uma grande pessoa Eu trabalhei muito com ele Em outros projetos também A banda Hitme Que é uma banda Super reconhecida Lá em Floripa né Tocamos muito juntos E através disso A gente teve essa experiência Aí na Orquestra Sinfônica também É um projeto Que segue vivo E que Também Eu acho que a maioria Dos músicos Que a gente perguntar Ali em Floripa Passaram uma hora Ou outra por ali E Eu sou muito grato A tudo isso né Sou muito grato A Big Band Udeste Também Da professora Cristina né Ali Ali eu acho que Eu comecei a olhar assim Onde eu poderia ir né Com a música Tinha muito mais coisa Pra descobrir Então realmente Sou muito grato E são projetos Que foram muito importantes Na minha formação Claro Cara Comenta aí Com a Comenta sobre a Essa experiência assim De compartilhar o palco né Com grandes artistas Sim em 2013 Eu tive essa experiência Que também foi incrível Eu sei que eu já usei Essa palavra várias vezes Mas Agora aqui relembrando né Queria até te agradecer Mais uma vez Porque tá sendo Emocionante pra mim mesmo Recordar esses momentos Assim E ver a importância que eles tem hoje em dia Assim né As decisões Que eu fumo Do jeito também Que eu me importo Com a música E nesse sentido Eu acho que Essa turnê de 2013 Foi um Marco assim Divisor de águas Porque realmente Foi uma experiência Muito profissional né Então nesse caso aí É uma Como tu falou É o Jarrah Thompson Um compositor australiano E vieram ele O percussionista também E o baterista né Vieram os três Da Austrália De Melbourne Mais especificamente E aí aqui a gente Juntou Comigo né Que fazia saxofone e flauta Tinha o Bruno Padovesi Que era baixista E produtor E que também Trabalhava comigo Em alguns projetos Em Florianópolis Em especial O Pedrado Acústico Foi um projeto também Dessa mesma época Que a gente Misturava um pouco De reggae Roça Nova Que era muito legal Esse projeto Com o Pedro Ange E ali eu tive Uma experiência E um contato Muito legal Com o Bruno Padovesi Que é uma pessoa Sensacional Uma pessoa Pra frente mesmo E foi o grande Mentor dessa Dessa empreitada Porque ele morou Um tempo em Melbourne Então ele já tinha Feito outras turnês Com essa banda E nessa edição Especial da tour A gente Tinha um grupo maior E como eu falei Eu O Bruno Padovesi No baixo Tinha um outro Instrumentista Que era o Wilson Ferreira De São Paulo Que vale a pena citar Porque É um cara Sem Cara Não dá pra medir A qualidade musical Desse cara Ele era É né Na verdade Multi-instrumentista Então ali na No grupo Ele tinha a função Principal De tocar Os teclados Mas ele acabou Tocava Cavaquinhos Sanfona Aí imagina Os gringos Ficam loucos Porque Ficou uma coisa Sensacional Misturar Era um rock Folk É um italiano Misturado com essas Influências E ele tocava Inclusive sax Também Então algumas músicas Ele ainda vinha dobrar Comigo A gente tocava O naip Fazia um naip De sax Então essa Essa experiência Foi demais E como tu falou Foram 30 cidades Então a gente Às vezes dormia Na van Num lugar E acordava Em outro Já montando Palco Para tocar Um tapa na cara Em muitas coisas Do jeito que eu levava Do jeito que eu Levava a minha carreira Como profissional Da música Então aprendi pra caramba Voltei Outro Fora isso Conheci Lugares Incríveis Como Foz do Guaçu Rio de Janeiro A gente foi até Goiânia Então Eu conheci uma boa parte Do Brasil Nessa época E aprendi muito E eu acho Principalmente Conheci um músico O Wilson Ferreira Que além de ser Um músico excepcional É uma das pessoas Mais humildes Que eu já conheci Então Cara Não tem nem o que Dizer E bom Essa experiência Me levou um pouco Para o mundo do rock Que até então Eu não conhecia tanto Não tinha um Aprofundamento Conheci uma coisa ou outra E tal Mas me levou A ter que escutar Led Zeppelin Floyd Essas influências Todas ali Que estavam agregadas Nesse grupo E Através disso Acabou rolando Esse contato Também Para tocar Com a Imigrante Que é uma das bandas Mais Tradicionais De Floripa Que faz rock Em geral Led Zeppelin Deep Purple Também Mas Principalmente Pink Floyd É uma tradição Grande Altas bandas Então Quando o pessoal Chegou Para Me convidou Para tocar Com a Imigrante Foi também Por aí 2014 Eu já tinha Esse know-how Então já foi Mais tranquilo Aceitar E saber Que eu ia Conseguir Dar conta Do recado Do recado Mas mesmo assim Foi um grande desafio No início Como tudo Eu considero Que na minha trajetória Parece que está sempre Surgindo um degrau Maior Na frente Eu acho isso Ótimo Mas ao mesmo tempo Quando a gente está vivendo É meio angustiante Mas Enfim Eu aceitei O trabalho Para tocar Esses shows Do Pink Floyd Eu já tinha Algumas datas marcadas E aí Quando eu fui ver Os solos Do Dick Barry Que é o saxofonista Que gravou Os solos antológicos Do Pink Floyd Eu me assustei Um pouco Aí até tentei Falar que talvez Seria legal Chamar um outro cara Mas eles falaram Não cara Eu conheci tal E tal pessoa E me falaram Que tu é o cara Para fazer isso E vai na fé Que as coisas Vão ir evoluindo E não deu outro Eu trabalhei com eles Desde essa época 2014 Até eu ir embora 2018 Foram 4 anos Estamos E fechá-los Com chave de ouro Porque a gente teve Essa possibilidade Em 2018 mesmo De fazer essa tour Com a Durga McBroom Que é Como tu falou Back in vocal Foi back in vocal Se vocês procurarem Os vídeos aí Do Pink Floyd Naqueles ao vivo Mais clássicos O Pulse Tem um que eu acho demais Que é o Live Em Veneza É um dos melhores shows Na minha opinião Os caras estavam Muito entrosados Improvisando muito Então ela está lá também Ela gravou Os discos Saiu de off the moon Ela estava lá gravando Então Cara foi Demais de novo Por ser uma experiência Super profissional Com alguém que Trabalha em um alto nível Os caras da imigrante Também sempre foram Super profissionais Então Deu tudo certo Foram 4 shows Em Santa Catarina Que a gente fez Finalizando no SIC Em Floripa E ali Cara Foi uma vivência Muito legal Mesmo De ter um contato Com uma pessoa Que viveu Com esses caras Foi demais Porque quando a gente Ia jantar A gente acabava Trocando ideia De experiências Que ela teve Que ela teve Junto com a Com o Pink Floyd Desde gravações Até mais informações Sobre o saxofonista Mesmo Eu tive essa possibilidade De conversar com ela Saber como era A personalidade dele Como foi a relação dele Ali com a música O cara simplesmente Gravou lá o solo De Money Que a maioria De quem está ouvindo Já ouviu esse solo Em algum momento Do Dark Side of the Moon E também dela falar De alguns lugares Por exemplo Esse show de Veneza Que eu falei Da vontade Da emoção Que foi ali Porque é um show Que lotou Foi sei lá Quantas milhares De pessoas Cara Um show incrível Mas é isso Foi fechar Com chave de ouro Mesmo Eu saí do Brasil Com o coração na mão Em vários sentidos Muitos projetos Como esse Com a Banda Cultiva Enfim Muitos projetos Ficaram Para trás Mas acho que faz Um pouco parte Das grandes decisões Então eu considero Que foi um momento Para fechar mesmo Com o melhor Da melhor maneira Né Esses shows aí Com a Dua É isso aí cara Para a evolução Decisões Tem que ser tomadas Te parabenizo mais uma vez Essa coragem Né velho Cara Quem quiser seguir O Vito Lorenzoni Segue lá no Instagram Vito Lorenzoni Tudo junto Musicista Cremona Itália Também tem lá no Spotify Nas plataformas Tem o Brazilian Jazz Duo Que é o que a gente Vai comentar agora Mas ele também passou Por outros projetos Ali na Itália E tal É a Junior Band Scandolara Ripa Doglio E Complexo Bandístico Além do projeto dele Com o guitarrista Que está lá com ele O Brazilian Jazz Duo Conta aí para a gente Vito Mais um pouquinho Dessa vivência Aí também É legal Aqui na Itália Bom Estou aqui há dois anos Né Com tudo que aconteceu Aí De idas e vindas Da nossa vida normal Né Como músico Eu acabei conseguindo Fazer muitos contatos Legais já E começar alguns projetos Também que estão sendo Bem importantes E como tu falou O principal está sendo O Brazilian Jazz Duo É o projeto que eu mais Trabalho aqui E é um projeto Formado aqui em Cremona Acabei conhecendo Um outro brasileiro Que é O guitarrista O Vinícius Suriano Que é um Curtição Um guitarrista Fenomenal Ele também trabalha Com o coração Com o estúdio E a gente Conectou Assim A gente tem algumas Experiências parecidas No Brasil E tal E aqui a gente juntou Essa força Brasileira De fazer as coisas rolar Isso aí A gente tem muito Essa ideia De fazer E sempre continuar Evoluindo Mas fazer o melhor Que a gente está Podendo fazer Naquele momento E fazer as pessoas Verem Isso é uma coisa Que sendo aqui Eu vejo que é muito Brasileira Muito brasileira Mesmo A gente Botar as coisas Para cima E às vezes Não ter Muita opção De fazer diferente A gente tem que Se virar Se virar E chegar Aqui Num outro País Começar Do zero Não tem muito Para onde correr Tem que ser Assim Então a gente Acabou produzindo Muita coisa Em pouco tempo A gente tem Vários vídeos Na internet A gente gravou Um disco Que está No Spotify Também Que chama Brasileira De as duas Bem tranquilo De encontrar Juntando ali Foi bem Quando a gente Se conheceu Juntando O que a gente Tinha de repertório Em comum Na época Assim Então Vamos tocar Isso aqui Vamos Aí gravamos Colocamos Tem duas músicas Autorais Também E desde então A gente vem Trabalhando bastante Principalmente Em eventos Concertos Aqui na região E também Fazendo bastante Música de rua Que é uma coisa Que eu nunca Tinha feito No Brasil Talvez Acho que eu tinha Feito uma vez Na verdade Com o Pedro Ange Mas nunca fiz Como uma coisa Sistemática Assim E É super legal Essa experiência Que a gente teve Que abriu Muitos caminhos A gente fez Muitos contatos Tocando nas ruas Aqui principalmente De Cremona Mas de Milano Também Mântoba Enfim Onde a gente Pôde girar E nesse meio tempo A gente fez E Tava lá com o CD Conhecendo pessoas E tal Então Brasilian Dias Duda E em breve A gente vai fazer O segundo CD A gente tá ensaiando Pra isso Já a ideia É fazer ele De uma maneira O primeiro foi quase ao vivo Na verdade A gente gravou Mas não gravamos juntos Gravamos de cada vez Mas foi praticamente ao vivo E agora a gente quer fazer Ao vivo mesmo Gravar junto Porque é o nosso som É muita improvisação Então cada vez Que a gente toca um tema A gente toca de um jeito diferente Isso é o mais legal Bom Seguindo ali Aqui na verdade A gente chama Union Band Se fosse falar em português Union Band Que é um grupo que Junta amadores Profissionais Um projeto um pouco parecido Com a ideia Da Orquestra do Ibsk Desses grandes grupos Que eu mencionei antes Assim E Bom Ali Tô tendo a oportunidade Também de conhecer Muitos músicos Profissionais Amadores Professores de música Então é um lugar Muito legal E que Também é Assim É muito bonito Ver como sai música Quando junta Um grupo grande Tem Pessoas de qualidade Ali no meio A música acontece O que é muito parecido Com o verso Bandístico Tittà de Cremona Esse aí Já é o B2 De italiano Né Juninho Aí tô pegando pesado Mas É um grupo Também parecido Com a Union Band Que é Mas aqui Da cidade onde eu moro Mesmo O outro projeto É de Scandolara Ri Padolio E esse aqui De Cremona O complexo Bandístico E Também a mesma coisa Grupo grande Muitas oportunidades Eu No primeiro ano Que eu tava aqui Eu tive a oportunidade De dar aula Uma escola Pra crianças De Seis a dez anos Se eu não me engano Foi isso aí Eita Então imagina Aprendendo italiano Ali a oportunidade Aparece E eu fui lá Pra fogueira Aprendi muito Porque as crianças São super espontâneas E Me corrigiram muito Aprendi muito de italiano Também nessa época Então sou muito grato Muito grato Mesmo esse projeto São pessoas que me receberam Aqui Desde o início Na Itália Me ajudando Me dando Esse tipo de oportunidade No início Eu sempre tinha Um lanchinho No final Aí tinha lá Uma senhora Que me fazia Levar um pãozinho Delicioso Lá que ela fazia Então eles Estavam dispostos A me ajudar A ficar aqui E eu acho que também Sentindo claro Que eu tinha Essa ideia De ter a responsabilidade De assumir os projetos Então Esses daí São os principais E fora isso Tem outras coisas Esporáticas Como eu tenho Ali no meu release Também Como Sideman E é acompanhando Artistas Cantoras Principalmente Então tem uma cantora Que a gente trabalha Bastante Que é A Débora Dirstman Difícil de falar O nome dela é De origem alemã E ela é brasileira Também Então a gente toca Bastante Passa Nova E é isso Outros amigos Ali que a gente vai fazendo Que é o Marquinhos Babu Percussionista Paulo Zanol Guitarrista E violonista Então Bem legal Gente muito boa Brasileiros Aqui que já estão Mais tempo Na Itália E também estão Afim de ajudar E grandes músicos Estou aprendendo Pra caramba Com eles também Que maravilha Vitor Aonde a música Nos leva Né meu véio Que coisa boa Que experiências Pô aproveita aí Curte bastante Cara Foi um prazer Te ter Nesse bate-papo Foi um prazer Ter cruzado Os nossos caminhos Né Essa é uma amizade Eterna Fizemos Aproveitamos Muitos momentos juntos Muitas pizzas Muitas rodas De viola Muitas praias Também E Cara Força aí Te cuida Né Te cuida Nessa pandemia Segue teu caminho Segue teu rumo musical Vou deixar aqui o espaço Pra tu dar um Um salve Um alô Pra galera da Web Rádio Papareia Que certamente Curtiu O nosso bate-papo De hoje E ir levando a música brasileira O melhor do Brasil O melhor do Brasil Do mundo O momento Acho que a responsabilidade Aumentou muito A gente tem uma responsabilidade De mostrar O valor Da gente O valor Dessa Esse povo maravilhoso Que é o Brasil E da nossa cultura Aqui também Então Eu tenho Todo dia E é isso Brasilian jazz Do Então meu véio Leva o som do Brasil Adiante Tá Em breve A gente faz Uma jam virtual Te convido agora Pra curtir A discotecada Muita black music Feitoria galera Salve Diretamente Pra Cremona Itália Diretamente Do QG Estúdio OAS De Porto Alegre Pro Balneário Cassino E Cremona Tamo junto Venha a discotecada Aí Segura aí Segura aí Tchau